E aí galera, ele me esperou lá, me deu um abraço, me deu um beijo, pegamos o metrô, a primeira vez em chanar de metrô e fomos para São Caetano do Sul. Ali eu comecei minha caminhada, eu treinava ali com Pitu e Ivan de Oliveira, Servilho, naquela época estava o Baratada Bom, estava o Sertão, ex-campeão mundial, Valdemir Pereira, Sertão. Estava o meu irmão também, meu irmão não, meu irmão já era seleção nessa época, meu irmão antigo na seleção. E aí estava meu irmão, tinha um gibi, gibi, grande gibi, e tinha outro atleta também, ou vários outros atletas bons. E treinei ali, estreiei em uma luta no Centro Olímpico, cara, faz tempo, Centro Olímpico. Ganhei a luta, Servilho gostou, falou, menino, vamos ver com nós aqui. E fui passando tempo, me fiz 16 anos, com várias lutas em academia, né, SPAR e fui ganhando experiência. Eu já tinha 23 lutas, estreiei na Forja dos Campeões. Um lugar onde eu indico, indico vários atletas começar um campeonato aí no Forja dos Campeões, muito bom. Forja dos Campeões é um campeonato iniciante. E vinha vários atletas da Bahia já com 50 lutas, 100 lutas, né, na verdade não é tão iniciante, né, porque já vinha atleta com lutas. E eu já tinha experiência, porque fazia SPAR com Sertão, com várias atletas. E eu já saí do Espírito Santo já sabendo o que é boxe. Que meu pai me ensinou tudo, né. E fomos campeões da Forja dos Campeões. Que coisa maravilhosa. Depois do Yamaguchi fazer história, esquiva, segue o caminho do irmão. E fizemos, fizemos quatro lutas. Era meu pai e o Yamaguchi no corne. Que história maravilhosa. Meu pai e o Yamaguchi, meu irmão no corne. Afinal, eu lutei contra o cara de Santos, eu acho. O cara é altão. Moleque bom, moleque bom. Duro. Venci. E logo depois tinha a Luva de Ouro. Não sei se existe mais Luva de Ouro. Logo o campeão e o vice ia pra Luva de Ouro, né. Só que eu fui lutando, chegou na final. Cheguei na semifinal da Luva de Ouro. Ia lutar com o atleta do Coliseu. Molequezinho bom. Só que eu ia ganhar desse moleque, tá ligado? Aí eu... Aí me denunciaram. Me denunciaram. Eu em cima do ringue já, com a Luva assim. Colocado já a Luva. Nilson Campos falou no microfone. O atleta esquiva Falcão não pode lutar nesse evento. Porque ele é menor de idade. Eu tinha 16 anos. Eu podia lutar com 17. Eu ia fazer aniversário um mês. Um mês ou antes, eu acho. E falou. O esquiva Falcão não pode lutar. Então, eu tenho que tirar o esquiva. Temos que tirar o esquiva. Reclamamos, brigamos, tudinho. Mas... Não adiantou nada. Tive que sair do campeonato. É... O serviço chegou pra mim depois e falou assim, ó. Esquiva. Negou. Agora eu falava. Negou. Negou. É... Você é novo. Campeonatos aqui. Você não pode lutar. Né? Então vai pro... Pro... Ah! Voltando mais. Voltando, voltando. Esqueci. Não posso esquecer de parte nenhuma, né? Então essa parte é seu. Esqueci. Lembrando. Eu disputei uma vaga para o Mundial Cadete. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.